Pensar em Deus é desobedecer a Deus, porque Deus quis que não o conhecêssemos. Por isso, se nos não mostrou, sejamos simples e calmos, como os regados e as árvores, e Deus amar-nos, fazendo de nós belos como as árvores e os regados, e dar-nos a verdor na sua primavera, e um rio onde ir e ter, quando acabemos. E aí